Um abraço para você que nos acompanha, esteja você aí onde estiver, muito obrigado por sua companhia e eu quero dizer é claro para você que Deus lhe ama e ele não quer que você seja enganado por ninguém, principalmente quando esse engano compromete a sua salvação. Se está se sentindo enganado, você não deve perder a sua esperança, pois Deus não deixará você na escuridão. Eu quero convidar você para o texto de Mateus capítulo 7, versos 15 e 16. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abróleos. Aqui nosso Senhor está advertindo, dizendo assim, olha tome cuidado, porque surgirão falsos profetas, falsos pastores. Eles têm aparência de piedade, eles se apresentam como ovelhas, mas em essência são lobos, eles têm cheiro de ovelha, aparentam ser ovelha e até conseguem balir como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E você sabe exatamente o que eles querem fazer, sabe? Eles querem devorar a gente, eles querem devorar você. Às vezes eu fico pensando nesses pregadores do chamado Evangelho da Prosperidade, onde eles prometem riquezas, bens, emprego, bênçãos, apartamento, mas os únicos que prosperam são eles. Como eles um dia olharão na face, nos olhos do Senhor Jesus Cristo, são lobos que falam no nome de Jesus, falam coisas bonitas, mas por dentro eles são sepulcros caiados, são podres, eles conquistam suas riquezas às custas da fé das pessoas e, creia Deus, não fecha os olhos diante disso. É por isso que você deve estar atento a esses lobos que querem destruir e matar você. Jesus diz, olha, vocês vão conhecer essas pessoas pelos seus frutos, que são sempre a discórdia, dissensão, facção. Normalmente o resultado do ministério desses falsos pastores tem a ver com desavenças, eles vão se separando, eles vão brigando até o fim. Você não gostaria de buscar na Bíblia as informações que são apresentadas pelo seu líder religioso, ou seja, conferir se o que está sendo dito lá está de acordo com a palavra de Deus, confie somente em Deus. O verdadeiro Evangelho transforma a gente começando pelo nosso caráter, inclusive o caráter do próprio pregador. Você gostaria de buscar mais a Deus e crer que as promessas de Deus se realizarão em sua vida, mas não apenas ou necessariamente promessas de bênçãos materiais, porque é claro que Deus pode nos fazer prosperar materialmente. Eu não estou aqui pregando o Evangelho da miséria, mas eu posso garantir para você que muito mais do que bênçãos materiais, nós precisamos de bênçãos espirituais. A grande prosperidade é crescer no conhecimento de Deus e na experiência com Deus. Que o Senhor lhe abençoe. Vamos orar juntos? Pai querido, louvamos-te por tua palavra, Senhor, que nos adverte, que nos esclarece, que nos conduz por um caminho seguro para que nós não sejamos enganados. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em ti e unicamente em ti, na tua palavra. Nós oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém.